Começando mais um vlog Pra quem não segue a gente ainda, eu sou o Ale, essa é a Duda A gente tá viajando pelas Américas em um motorhome Saímos do Brasil em janeiro de 2020 Com dois meses de estrada, nós fomos pegos pela pandemia aqui na Argentina Em Alcalafate, onde nós estamos hoje Mas, desde que a gente chegou aqui, muita coisa mudou Agora a gente já tá podendo rodar, viajar pela cidade E a gente quer mostrar pra vocês um pouco de como tem sido viajar por aqui Durante esse período de isolamento Bora lá Pra quem tá chegando agora no canal e pra quem já segue a gente há um tempinho também Acho que é legal falar porque a gente nunca falou exatamente o que aconteceu A gente chegou aqui em Alcalafate no dia 12 de março Pra conhecer o Glaciar Perito Moreno No dia seguinte, dois dias depois o Glaciar fechou e a gente não conseguiu A gente ficou uns dias na beira do lago E isso ainda não tinha sido decretado pela quarentena oficial pelo governo Depois desses dias do lago foi decretada a quarentena oficial pelo governo argentino A gente não sabia se viver em um motorhome ia ser interpretado como estar em isolamento Como a gente tava na beira de um lago Então a gente achou melhor procurar uma alternativa Nesse contexto todo a gente acabou conversando com o Gil e com a Ana Que é um casal do Roadtrippers BR que tem canal no YouTube Vou colocar o link pra vocês na descrição E eles estavam em um hostel que acolheu a gente durante essa quarentena O hostel tá fechado Mas eles permitiram que a gente usasse as facilidades A gente ficou um bom tempo estacionados aqui fora, tá? Voltando na época Dias lindos Então a gente só tava usando o banheiro mesmo do hostel e a cozinha às vezes Depois de um tempo começou a fazer muito frio O inverno começou a chegar E a gente acabou de fato se mudando pra dentro do hostel E já tem mais ou menos um ou dois meses Que não sei exatamente Que a gente tá dormindo no hostel E nós ficamos praticamente dois meses Sem poder sair do hostel Iamos só no mercado, farmácia Era o que podia fazer na cidade Não podia sair realmente A quarentena que foi muito rígida Porém depois de um tempo Com todos os casos controlados dentro da cidade Foram 30 e pouco se eu não estou enganado O comércio abriu E a cidade voltou a funcionar E a gente tava liberado pra viajar dentro da cidade Foi aí que a gente começou a viajar aqui dentro A encontrar o pessoal da Precia Jornada E de outras áreas também que tão aqui dentro de Alcalafate E explorar um pouco da região E já faz um mês, um pouco mais Que nós estamos explorando dentro da região Dessa forma que a gente vai levar vocês pra fazer hoje Saindo pela cidade Explorando o que tem na região aqui Que é muito grande E aproveitando como a gente pode Nesse período aqui de isolamento na Argentina A máscara fica dentro do carro Apesar de tudo ter sido liberado Apesar de tudo estar liberado dentro da cidade A cidade está fechada pra novas pessoas entrarem Por isso o controle é muito grande Mas a máscara sempre Eu deixo ela dentro do carro Sempre quando a gente tem que ir a algum lugar A máscara tem que estar no rosto Então eu vou ali colocar crédito no celular e já volto Alcalafate é uma cidade muito bonita E além da cidade ser super charmosa Estilo cidade de montanha Muita gente vem pra cá pra conhecer o Glaciar Perito Moreno Que é uma atração muito legal Que a gente não pôde conhecer de perto Mas além de ser uma cidade muito charmosa As paisagens são muito bonitas Então logo saindo aqui da cidade Cinco minutos assim Já tem a vista da cordilheira Uma coisa linda A principal atração turística aqui da cidade É o Glaciar Perito Moreno Não tenho sombra de dúvidas E a gente não pôde visitar ainda O Parque Nacional onde fica o Glaciar Tá fechado Ainda não tem previsão de abrir E a gente tá esperando que abra pra poder conhecer Vir pra cá e não conhecer o Glaciar vai ser complicado Porém Esse tempo que nós estamos aqui Já fecharam Vamos fechar quatro meses A gente acabou explorando muita coisa legal Que talvez nós não tivéssemos feito Se não fosse por tudo isso E é isso A gente aproveitou a dificuldade Que foi ficar aqui preso na pandemia Que certamente atrapalhou muito Nosso projeto de viajar pelas Américas Mas a gente fez desse limão uma limonada E foi conhecer uma região que é fantástica Aqui da América do Sul E agora eu vou subir de drone Pra gente ver mais um pouquinho daqui E agora eu vou subir de drone E agora eu vou subir de drone Aqui do tại o canal Eu vou subir de drone E agora eu vou subir de drone Eu vou subir de drone E agora eu vou subir de drone Saímos da cidade, andamos mais uns 10 minutos e encontramos um paredão aqui lindo E na verdade a gente saiu meio sem destino hoje O que foi atípico, geralmente viajando por aqui nós escolhemos um lugar antes Mas hoje foi meio aleatório e o sol tá lindo, a gente vai parar pra tomar um mate ali E não se esqueça de deixar de deixar de deixar de deixar de deixar de deixar 10 minutos fora da cidade e já tem essa beleza toda, dá pra ver o lago aqui de cima congelado, o sol tá indo embora, tá começando a esfriar, mas eu subi um pouquinho aqui pra longe das meninas pra mostrar um pouco mais de cima como é, mas incrível cara, é um lugar tão bonito perto da cidade, acho que muita gente nem deve explorar tanto assim, então tem sido assim viajar nessas épocas de pandemia, aproveitar o que tá próximo da gente, o que tá disponível, cuidando da nossa segurança sempre e da segurança dos outros. Sai o sol, aí a situação já mudou, esfria bastante quando sai o sol por aqui, então a gente vai descer, entrar na van e ligar o aquecedor pra passar a noite. Já jantamos em 8 pessoas, hoje vamos testar filme em 6 pessoas, só que só tem um problema, que foi o Ale que escolheu o filme gente, ele tem um gosto de filme muito, muito peculiar, então a gente fez todo o esquema aqui pra caber todo mundo, só falta esse filme ser ruim né. A gente vai mostrar aqui o Henrique e a Suelen chegaram também, é nóis. E aí galera, eu não tomei banho. Tem três opções tá, uma é o legítimo rei, que é de espada e tal. Eu tenho essa na minha playlist. Olha, a outra é Downsizing, que é com o Matt Damon, vai ser bom, mas basicamente, ah não dá pra ver, mas basicamente eles, é um casal que eles diminuem de tamanho pra viver com mais luxo. Ah, eu já ouvi falar nesse, dizem que é bom. Pelo enquanto é só sucesso né. A gente tá precisando de dizem, galera. Seis pessoas vendo um filme foi recorde. O pior filme que a gente já viu nas nossas vidas. O filme tava ruim demais. Mas vou ler gente, não tem jeito, ele não pode escolher o filme. A culpa não foi minha, eu dei duas opções, a culpa foi de todo mundo. Foi da Duda, do Gil, da Sueli e do Henrique. E eles votaram. Você escolhe muito bem outras coisas, mas o filme... Mas enfim, recorde de seis pessoas, a gente deu um pulo lá fora. A lua tá linda, o céu tá bonito demais. Antes um pouco até, tudo meio estrelado, vou colocar uma foto agora pra vocês. Para... Bonito? Se acharam a foto bonita, clica no joinha, se inscreve no canal, isso é muito bom. E tem que torcer pra amanhã dar um dia bonito, aberto assim né, pra linda noite. Mas foi isso, foi um dia simples né, viajar na quarentena tem sido isso. Se cuidando, se isolando, mas aproveitando o que tem pra fazer. Indo pro meio do mato. É, perto da cidade, fim das minutos a gente já tava aqui num lugar bem bacana entre amigos. E é isso, agora a gente vai dormir. E amanhã, vamos ver, amanhã é um novo dia, vamos ver o que a gente faz. E aí a gente acordou pra ver o sol nascer, que aqui no caso é 9h30 da manhã, 9h40. E o dia tá lindo demais, lindo demais, mais um show da natureza, olha aí. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí, vamos ver, vamos ver. Agora a gente vai subir esse serro, que a gente não sabe o nome, que é um paredão. A real é que não tem uma trilha, e a gente olhou no iqlok e também não tem nenhuma marcação. E a gente achou que seria de boa subir, só que é bem íngreme, as pedras tão todas caindo assim quando a gente sobe. E eu não sei se rola por aqui, o que que você acha? Gente, a gente tinha uma escalaminhada, né, bem íngreme ali naquela parte. Mas deu tranquilo e agora parece que tá bem fácil pra chegar. E eu vi com o drone que o caminho por cima aqui é bem mais tranquilo. Mas a vista já tá incrível, olha só. Só queria falar com vocês. Acho que vocês já sabem, mas queria ratificar que eu sou muito rica de vibes. Olha isso. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. A gente fez uma live essa semana com a Thaís da The North Face e ela perguntou pra gente o que que a gente tinha aprendido nesses tempos de estrada, né, nessa viagem. E aí eu falei com ela que a gente aprendeu duas coisas, mais, assim, né, entre as várias coisas. Uma delas é viver o momento presente, porque quando a gente tava trabalhando muito a gente sempre tava pensando nas próximas férias, na próxima viagem, no próximo final de semana. E aproveitar a natureza. A gente percebeu o quão ela é importante pra gente. Então a gente subiu até aqui, chegamos aqui em cima, passaram vários condors, uma coisa muito linda mesmo. Inexplicável. Coisas que não dá pra explicar. Coisas que não dá pra explicar. Chegamos aqui embaixo e terminamos mais uma trilha muito legal, né? Sim, gostei. E viajar na quarentena tem sido isso, né? A gente tem aproveitado o que dá dentro da cidade de Alcalafate, que mesmo a 10 minutos tem um monte de coisa legal pra fazer. E é engraçado, porque às vezes a gente sai sem muito destino e é surpreendido, né, a maior parte das vezes, né? Então a gente nem sabia que tinha uma trilha aqui. Chegamos e falamos, ah, vamos subir. E lá em cima a vista era incrível. É. É isso, esse vlog vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, por favor. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E a gente vê vocês no próximo vídeo. A gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.